Olá a todos, eu sou o Daniel Inácio e sou o diretor de campeonato do GT Series World Challenge, sendo que para além de diretor de campeonato, irei também exercer as funções de diretor de prova. Este vídeo tem como objetivo apresentar um briefing geral para todo o campeonato, de modo a reduzir o tempo dos briefings individuais das provas e também para abordar desde já temas transversais a todo o campeonato. Como muitos de vós já sabem, o ACC agora está muito limitado no que toca à atribuição de lastros, pelo que houve alterações tanto nos lastros de sucesso como nas penalizações de lastro aplicadas pelo CAI, sendo que estas últimas irão ser substituídas por penalizações de tempo. Estas alterações já se encontram no documento das regras e é de obrigação de todos os pilotos estar a par das mesmas, portanto, se ainda não leram o documento, por favor, vão ler, que é muito, muito importante. Continuando pelo tema do CAI, quero insistir numa regra antiga, mas onde ainda se vê muitas infrações, que é o pisar das linhas de boxe. Relembro que as linhas de boxe são para cumprir em todas as sessões oficiais e que todas as entradas e saídas da boxe da sessão de corrida são analisadas pelo CAI, pelo que qualquer piloto que pisa essas mesmas linhas será penalizado com uma advertência por cada vez que o fizer. Isto já conhecem, já sabem que pisar um milímetro que seja dá direito a penalização, pisar é pisar e não haverá qualquer tolerância nesse aspecto. Eu próprio ficarei encarregue de analisar as entradas e saídas da boxe e, tendo em conta o excelente leque de pilotos que temos neste campeonato, quero que mostrem que para além de rápidos em pista saibam também cumprir as regras básicas da comunidade, sendo esta uma das mais simples de cumprir, pelo que não há qualquer desculpa para não o fazerem. Sendo esta uma grelha de pilotos muito competitiva e um campeonato longo, é algo provável que ao longo do mesmo aconteçam situações mais apertadas e até incidentes que prejudiquem a luta pelo campeonato. Tendo isto em consideração, quero deixar bem claro que não serão toleradas faltas de respeito ou insultos no fórum da PT Sims. Não vão para o fórum de cabeça quente fazer acusações ou distribuir insultos. Caso isso aconteça, os tópicos irão ser de imediato trancados e os intervenientes serão devidamente sancionados. Claro que isto é um caso extremo, mas quero deixar desde já claro que isto não vai ser tolerado caso aconteça. Também não irão ser tolerados quaisquer comportamentos grosseiros, antidesportivos ou proibidos no decorrer das provas do campeonato. Estes tipos de comportamentos, mesmo que não protestados, serão levados ao CAI pelo diretor de prova e serão penalizados de acordo com as regras da comunidade. Mais uma vez, espero não ter situações destas ao longo do campeonato, mas ficam já avisados caso isso aconteça. Outra regra que por vezes é esquecida é que não são permitidas colisões intencionais após o término da corrida, aquilo que é normalmente chamado de Wreckfest após o cruzar da bandeira de xadrez. As provas terão transmissão indireto no YouTube e caso se verifique esse tipo de colisões após a final da prova, serão também penalizadas segundo as regras da PT Sims. Relativamente às bandeiras vermelhas, estas são aplicadas apenas em casos extremos e muito excepcionais. Um piloto falhar uma travagem e levar com ele 3 ou 4 carros para fora de pista não é motivo para uma bandeira vermelha. Portanto, tenham consciência nos arranques e não estraguem a vossa corrida e a demais pilotos na primeira volta, pois muito dificilmente irão ter a oportunidade de recomeçar a corrida. Para além disto, a bandeira vermelha é aplicada única e exclusivamente pelo diretor de prova via comunicação no TeamSpeak. Sendo eu próprio diretor de prova e como não vou estar a correr, não há qualquer necessidade de irem pedir bandeiras vermelhas pois eu estarei atento à primeira volta de todas as corridas. Fica mais uma vez o aviso, as bandeiras vermelhas são apenas para casos extremos, situações que impeçam a maioria da grelha de realizar a primeira volta em condições normais. Passando agora para temas relacionados com a configuração das sessões oficiais, nomeadamente em relação à meteorologia. Esta irá ser divulgada com o maior detalhe em todas as provas, de modo a existir uma maior transparência entre a organização e os pilotos. Para este campeonato, será pela primeira vez utilizado um Server Manager em ACC, pelo que mesmo nós, organização, estaremos em fase de aprendizagem. E com isto refiro-me em grande parte a mim próprio, pois irei configurar os servidores e é a primeira vez que estou a trabalhar com o ACC. Pelo que peço que tenham um pouco de compreensão e paciência, caso algo corra menos bem. Posto isto, o Server Manager utilizado dispõe de três parâmetros onde é possível configurar a meteorologia, que já estão presentes na imagem. Estes parâmetros variam entre valores de 0 a 10, da esquerda para a direita, com incrementos de uma unidade e representam o que o nome indica. Serão assim disponibilizados, junto com as notas de diretor de prova, os valores atribuídos a cada um destes parâmetros em cada uma das provas. Por exemplo, na prova X, vamos ter o Adder Randomness em 5 de 10, Cloud Level em 4 de 10 e Rain Level em 1 de 10, por exemplo. Serão assim disponibilizados estes valores. Ainda relativamente às sessões oficiais, quero apelar a que evitem ao máximo as reentradas no servidor durante a sessão de qualificação, pois pode causar freezes aos outros pilotos. Todos os pilotos deverão estar no servidor até ao final da sessão de treinos para evitar problemas de maior. Caso um piloto não esteja no servidor na passagem da sessão entre a qualificação e a corrida, a sessão não será reiniciada e o piloto em questão ficará fora de prova. Caso algum piloto caia do servidor durante a sessão de corrida, é impossível voltar a entrar, pelo que caso isso aconteça, o piloto em questão também ficará fora de prova. Caso precisem ou queiram falar comigo sobre qualquer questão relativa ao campeonato, podem enviar uma mensagem pelo Discord a qualquer altura. Porém, devido ao meu trabalho, a minha disponibilidade para responder a essas mensagens é limitada, pelo que só irei responder às vossas questões entre as 19 e as 23 horas aos dias da semana. Dentro desse horário, estarei também disponível para falar através do TeamSpeak, se assim o pretenderem, desde que avisem previamente. Visto que a disponibilidade não é muita, peço, por favor, que não me coloquem questões que sejam rapidamente resolvidas com uma leitura das regras e que são de conhecimento obrigatório para todos os pilotos. Para questões relativas ao CAI, deverão utilizar os meios normais para esse efeito e não falar diretamente comigo. Volto a referir, eu estarei disponível para responder às vossas questões entre as 7 e as 23 horas da noite durante os dias da semana. Para terminar, resta-me desejar boa sorte a todos. Espero que, independentemente dos resultados, todos se divirtam o mais possível, que esse é e sempre será o principal objetivo de todos os campeonatos organizados pela PT Sims. Um abraço a todos e voltamos a falar na Test Race. Até lá!